Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Mundo, peço por favor que se inscrevam no canal, deixem seu like e ative o sininho das notificações, somente com o apoio de cada um de vocês o canal continuará produzindo mais conteúdos. Confira neste vídeo qual é o buraco mais profundo que o homem cavou no planeta Terra. O planeta Terra é um grupo de milhões de estruturas de organismos vivos que detêm o poder de preservação da vida. A cavidade mais profunda da Terra é o Poço Superprofundo de Kola, que fica na Rússia. Esta cavidade foi descoberta na década de 1970 na antiga União Soviética. Os soviéticos levaram quase 20 anos para concluí-la. Apesar disso, eles não chegaram ao fundo da Terra. Na verdade, a broca ainda estava apenas um terço do caminho entre a crosta e o manto da Terra quando o projeto foi interrompido, em meio ao caos da Rússia pós-soviética. Há 50 anos o Poço Superprofundo começou a ser perfurado na Península de Kola, com o objetivo de se chegar até a fronteira da crosta e do manto terrestre. O Poço Superprofundo de Kola passou por algumas escavações, que tinham o objetivo de perfurar a crosta terrestre ao máximo para extrair rochas que possibilitassem ao homem entender a formação do planeta Terra. Este ambicioso projeto científico entrou no livro dos recordes como sendo a mais profunda intrusão humana na crosta terrestre, de 12.262 metros. O Poço Superprofundo da Península de Kola foi perfurado inicialmente por um equipamento de perfuração denominada de Uralmas 4. Mais tarde, o projeto continuou com o dispositivo Uralmas 15.000. Com essas obras, o Kola tornou-se o ponto mais profundo da Terra. No ano de 1982, as perfurações do Poço Kola alcançaram uma profundidade de 12.000 metros. Sete anos depois, em 1989, o furo alcançava aproximadamente 12.262 metros, tornando a cavidade mais profunda já perfurada pelo homem. Os engenheiros responsáveis pelo projeto planejavam atingir uma profundidade de 15.000 metros em 1993, mas o projeto foi abandonado devido às altas temperaturas encontradas no fundo do poço e nas camadas mais baixas da Terra. Essa cavidade bateu o recorde de profundidade que pertencia ao Poço de Beta Rojas, em Oklahoma, nos Estados Unidos, que possuía aproximadamente 9.583 metros. O calor da Terra. O Poço Superprofundo de Kola tem uma temperatura de 180 graus Celsius em sua perfuração mais profunda. Se o furo atingisse 15.000 metros, como esperado, a temperatura atingiria 300 graus Celsius. Não foi em vão. Segundo Koslosky, a perfuração foi uma abordagem fundamentalmente nova para o estudo da estrutura profunda de regiões inteiras, baseada no uso conjunto de dados de perfuração profunda. sondagem sísmica e outros métodos geofísicos e geoquímicos. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada de novo. E nos ajudar muito com o crescimento do canal. Muito obrigado!